E aí galerinha de meu Deus, aqui quem fala é o mestre de xadrez Mano Chess E hoje aqui eu vou te ensinar a montar o tabuleiro de xadrez contando uma história Eu vou apagar aqui primeiro, tá bom? E essa é uma parte divertida de como você monta o tabuleiro de xadrez Essa historinha aqui é uma historinha muito boa Que você pode contar pra todo mundo pra que ela memorize fácil contando uma história Então essa história é uma história de amor Entre o rei e a dama O rei e a dama, eles resolveram se casar Mas como a dama era uma mulher mandona Ela disse, como eu sou a dama branca, eu vou na casa branca E aí o rei disse, tudo bem minha querida Ok, eu aceito E aí o rei foi na casinha escura ou na casinha verde Aí o rei disse assim, minha querida rainha Quando a gente for se casar, a gente vai morar no meu castelo O que a dama virou e disse, não, 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 não O que você tá pensando? A gente vai morar naquele castelo sujo e imundo? Mas jamais, quando a gente casar, a gente vai morar no meu castelo E foi lá e colocou o castelo dela Aí o rei disse assim, pois bem, quando a gente casar, a gente vai é com o meu cavalo E foi lá e colocou o cavalo dele Aí a dama disse, não, 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 não Você tá maluco? Cavalo sujo, feio, mal lavado A gente vai no meu cavalo lindo, maravilhoso, bucéfalo Pelo escovado, crina maravilhosa Só usa shampoo de marca Meu cavalo é maravilhoso, a gente vai no meu cavalo E aí o rei disse, tudo bem minha rainha Mas no dia do nosso casamento, quem vai fazer o nosso casamento É o meu bispo Ela falou, mas jamais Quem vai fazer o nosso casamento é o meu bispo O padre Marcelo Rossi Lindo, maravilhoso, famoso, alto, forte Ah, meu Deus Então o rei disse, ok Mas no dia do nosso casamento, quem vai nos proteger Será os meus peões E aí ele colocou os peões dele lá E a rainha virou e disse, não, 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 não Quem vai proteger a gente no nosso casamento serão os meus peões Fortes, bem treinados, guardas de elite, musculosos, inteligentes E ela foi e colocou os peões dele lá Aí o rei disse para a dama assim Minha querida rainha Independente de onde a gente vai morar Ou quem vai levar Ou quem vai proteger Ou quem vai realizar nosso casamento O importante é que nós estamos juntos E montamos um reino juntos A rainha não aguentou e disse É verdade, meu rei É verdade E por isso somos felizes E aconteceu isso no outro reino também A dama preta foi Como ela era dama preta Ela escolheu a casa escura A casinha preta ou verde como está aqui O reizinho foi do lado E aí vieram as torres no cantinho Os cavalos do lado das torres Os bispos do lado dos cavalos E os peões para proteger o reino E aí dessa forma se criou Ou se montou o tabuleiro de xadrez Através de uma história mágica e maravilhosa Espero ter ajudado Aqui quem fala é o Mano Chess Seu mestre de xadrez Fique com Deus Um forte abraço E Tei!